Aleluia Além do rio azul As ruas são de ouro e de cristais Ali tudo é vida, ali tudo é paz Morte e choro, nunca mais Tristeza é tua, nunca mais Aleluia Além do rio azul As ruas são de ouro e de cristais Ali tudo é vida, ali tudo é paz Morte e choro, nunca mais Tristeza e dor Nunca mais Verei o grande rio da vida Claro como que está Eu verei a face do meu mestre querido Só quem vai ver Adore Não alterar Não alterar Nenhum favor 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 Sorte e chore, esqueça-me, nunca mais, nunca mais Sorte e chore, esqueça-me, nunca mais Além do rio azul Aleluia Só quem vai reencontrar agora Adore ao Senhor O tempo está perto Te prepara, oh Israel, para encontrar com o Senhor teu Deus Aleluia, Jesus Cante assim Laverei teu Pai Laverei minha mãe A minha mãe está lá, irmã Silene, aleluia Laverei 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 Seu irmão Laverei Meu Jesus Toma Laverei Laverei Meu Pai Laverei Minha mãe Laverei 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 Eu verei estar e já Oh, lahverei Oh, seu irmão Lahverei Aleluia Pede assim comigo Morte, choro Tristeza e dor Nunca vai Morte, choro Morte, morte, morte Tristeza e dor Nunca vai Nunca, nunca, nunca vai Tristeza e dor Nunca vai Morte, morte, morte Além do rio Azul Morte, morte, morte Morte, morte Morte, morte Morte, morte Morte, morte Morte, morte